A audiência pública realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa foi conduzida pela Comissão do Meio Ambiente da Casa que é presidida pelo deputado estadual Merlong Solano A discussão foi proposta pelo presidente da Assembleia deputado Temístocos Filho atendendo solicitação dos alunos do sétimo período de uma escola particular de Teresina A plateia atenta, formada basicamente por estudantes ouviu as propostas das autoridades presentes Para o deputado Temístocos Filho uma solução definitiva para a situação degradante em que se encontra o rio Poti, por exemplo passa pela construção da barragem de Castelo Nesse caso aqui a atenção está maior para o rio Poti O que é que nós podemos fazer? É nós É o poder legislativo, é a sociedade civil é a prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal para resolvermos esse grave problema A barragem de Castelo é algo que no meu entender vai resolver aí 90% do problema Mas eu não sei se vai demorar 5 anos, 10, 20 anos para a conclusão dessa barragem porque ela vai perenizar o rio Poti Trazer a juventude trazer a questão, trazer o sistema educacional para o debate da questão ambiental A questão ambiental não pode ser tratada como uma coisa só de governo É uma questão da sociedade A audiência pública é sem dúvida um instrumento maravilhoso de participação de incentivo à democracia participativa que hoje é uma grande reivindicação principalmente dos jovens Além de levar para eles a importância dessa casa também trazer para cá esse frescor que a juventude traz esse idealismo que a juventude traz para que nós nos estimulemos a trabalhar cada vez mais e melhor por esse estado O pequeno Marcos Vinícius representou os estudantes defendendo ações concretas para os rios que cortam Teresina Para não ficar somente na teoria, ele propôs ações para salvar os rios Esse propósito era a revitalização das matas ciliares principalmente e o nome desse pé do esgoto visto que os agapés se alimentam da matéria bruta dos esgotos Foi justamente dessa discussão com adolescentes e essa tomada de decisão deles dizer que eles podem fazer alguma coisa que nasceu esse movimento Salve os Rios em Teresina que está culminando com a audiência pública que já é algo muito mais formal que está em um nível muito maior pegando as pessoas aqui que realmente são obrigadas a trabalhar a questão do rio Uma grande semente está sendo plantada hoje na Assembleia Legislativa do Piauí Além dos deputados estaduais, estudantes e professores autoridades de Teresina e do estado ligadas ao meio ambiente participaram das discussões Para o secretário do meio ambiente de Teresina a prefeitura vem cuidando da limpeza dos rios e um grupo de trabalho foi formado para fiscalizar o despejo clandestino de esgoto na capital do Piauí A A7, que é a agência reguladora do município junto com os demais órgãos, incluindo também a AGESPISA tem feito um trabalho de varredura na busca de identificar as ligações clandestinas De alguma forma, em determinadas situações há uma pressuposição então a investigação se torna mais intensa para se chegar a essas, digamos assim utilizações inadequadas das galerias de águas pluviais eventos dessa natureza, como nós estamos tendo hoje em que alunos de uma escola participam de uma discussão sobre o meio ambiente é importante, por quê? Porque é imprescindível o trabalho a participação da sociedade na preservação ambiental para o meio ambiente Obrigado.